Um esquadro Bait loot Really bad loot Baits Smash her Gryff Thank you bro Sorry days Opa, blue days My loot is terrible guys What about yours? I got a shotgun I got a gun in on me I got a gun I got a gun I got a gun The ninja is killing everyone It's like Nice ninja I know how we can win A car right here I want to see Nice, nice, nice They are shooting, calm down I'm without a gun No more people are just They are right there In this house I got a gun I got a gun Nice Nice guys, we clean the city Yeah Oh yeah, yeah I got a gun 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 No 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 wait In the top of the market In the top of the market In the top I see One moment I'm gonna kill I'm gonna kill Nice Hey Vic I got a gun Now I got a gun Guys, be careful Dinosauros right here Okay Graphic Gear I have a shooting for you Here Oh Jesus 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 God Jesus Let's stop I need a gun 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 Okay I need a gun I need a gun Wow Ah How many kills did you get right here Ninja? 20 o Nenhum está matando esse jogo. Esse é o gol, Nenhum está matando. Sim! Improvando! Você sabe, nós ganhamos isso. Essa vai dar boa, rapaziada. Eu estou animado. Oh, esquerda, esquerda! Vê? A Neymar está chegando. Ele está morto, desculpe. Ele desculpe. Está brincando. Ele desculpe. Obrigado. Oh, está aqui. Oh, está aqui. Outro, outro. Outro! 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 Oh, ele está morto? Ficou ele abaixo? Isso! Ficou um homem! Ficou, mano, que f***? Onde? Onde você viu? Esse é o minis? Onde tem... onde? O cidade! O que vem? Aqui debaixo de verdade Olha o que vem Um T-Rex vem para mim O que é isso? 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 Eles vêm voando voando Você é o melhor Ele vem voando voando Eu tenho HP Eu tenho HP Ele usa a grenade Um inimigo morto Mano É incrível Muito difícil Vocês sabem, pessoal? Gente voando 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 para a Apt Wow, é magico Oh meu Deus Muito difícil Ai galera, não está fácil Não É muita gente, velho Pode ser que eles não se façam, então você não sabe. Ou seja, é complicado. O nível dos inimigos é alto. Eles são bons. Tudo sobre o que está acontecendo hoje é incrível, além do jogo de Fortnite. E o que está acontecendo. Como um pro. Tudo. Você tem esse maravilhoso dia. Você tem todos esses incríveis criadores e legendas. É verdade que eu não posso dizer nada, porque essa partida está morta. E o lobby só acontece que é Fortnite, onde todos os streamam. Gente, gente, vamos aqui, aqui, aqui. Onde? Aqui. Aqui. Você gosta desse lugar, eu confio. Ok. Porque podemos ir facilmente, sabe? Sim. Aqui, realmente, sim. Aqui há umas chimeneas, Ney, que podes voar, ok? Como? Há umas chimeneas que, se te metes, sales voando. Dale. Así que, se vem muita gente, nós iremos voando. Ah, ah, sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim. Não sei. Ok, gente, vamos lá. Mas agora a gente vai mudar. Não vou mudar. Não, não. O ponto disso é celebrar a Neymar e a skin. Vamos lá, gente. Nós falamos demais, já. Sim, eu não. Se você está alto no seu screen, não, mano. Eu não sei. Hã? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Sim, só uma pessoa. Com toda uma pessoa. Só uma pessoa. Com toda uma pessoa? Beleza. Com o que? Com o que? Com o que? Um esquadro. Sim. Um esquadro. Sim. Com o que? Com o Ailand... Aqui, acho que eu acho. Ok. Calma lá Deu boa rapaziada Vou abrir a tela pra vocês de alguma coisa Oh, não, não, não! Vem aqui, vem aqui Com eu Você me vê? Vem, vem, vem Sim, rompe isso E abrime isso Esse é o... Cofre chetado Cofre incrível Para mim, obrigado, mano Obrigado, mano Opa, opa, opa Ok, vamos Ei, galera, tenho escas para vocês Ninja Vou construir agora Como um pro Aqui, Ninja Vou construir um hotel Obrigado Vamos, deixa eu... Obrigado 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 Eu amo como pronuncias meu nome, mano É tipo, tão energético Obrigado 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 A espada ainda está aqui? Alguém está vindo a espada? Ele foi muito feira agora Que é essa? Seja para o nome Ok, estou aqui Acabou de tudo por aqui Eu estava só vendo Vocês estão agora? Vamos voar! Estamos no meio Vamos voar! Vamos voar juntos! Onde estamos indo? Onde estamos indo? Onde estamos indo? Onde estamos indo? Ok Há uma espada ali, certo? Aqui temos a camada da espada Ok, perfecto Caralho, eles foram longe, onde eu caí? No mesmo lugar Pelo amor de Deus Volta para lá e pegue o negócio Tão tanto muito Has falado Ney, voe na chimenea A ver... Onde estáła? Podestém? Poderá? Mais, o cara me dá uma blusa Não, mano! Descara! É sé Oh, não! Não, eu savo ele. O Gathik, relax. Eu tenho o Bo. O Neymar caiu, mano. O Neymar caiu, mano. O Neymar caiu, mano. O Neymar. Calma, que eu estou chegando. Não é possível, mano. Ok, estou chegando. A cara de um poste, mano. Eu encontro para quem? Eu encontro para quem? Eu encontro para quem? Ok, ok. Incrível! Incrível! Incrível esse vídeo. Cura aí, mano. Cura aqui, mano. Vai dar boa. O Neymar, pega esse especial. O que é isso? Isso aí tu usa, estou jogado para longe. Usa no teu pé e daí tu é arremessado bem longeão. E foi para fugir com isso aí. Vai dar merda, mas eu vou fazer. Ok, come, come, come. Aqui. Aqui. Ok, grafica, niño. Vamos, ok? Take the kill factor. O Neymar, abre para quedas agora. Abre para quedas, Neymar. Dá espaço aí. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. O que é isso, menina? Para o quê? Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. É muito difícil falar hoje. Eu amo você. Gente, toma isso. Flakes e Neymar. Ah, ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vai, vamos lá e cobre isso. Braque isso. Breque esse caminhão. Aqui, olha. Vamos lá. Está que eu estou falando de inglês, mas eu sei me entendo melhor em espanol. Abre aqui, abre aqui, olha. Braque aqui. Nais. E free shield. Vamos lá. Vocês querem eu pegar alguma coisa na loja? Eu estou fechando o carro. Ok, ok. Vamos lá. Vou pegar um Red Bull. Qual AR você está usando? Uh... Um rifle de pesquisa. Ok, vá para mim, mano. Você tem a melhor conexão. Oh, olá, olá! Dê-me um abraço aqui. Yo, whoa, whoa! Adiós! He-he! No, no, no. No, no, no. It's too late. Serious. No, I'm kidding. I'm kidding. Ninja, take this. Take this. Don't worry. Grafik stole the weapon. I didn't stop. The damage is done, bro. I don't want to feel bad. Let's do this. Grafik, let's go. Come on, come on. Come on, come on. Ok, guys. Maybe we can hide in a bush, you know? Ok, ok, ok. We can maybe try to win a game with no heals. Oh, we got the one, but, you know. What's the plan? This is the plan, guys. This is the plan. Ok, stay here in the bush. Grafik. If someone finds us right here, he's a streaming sniper. For sure. Ok, ok, ok. Neymar, stop jumping! This is like we have to win today. Oh, the same gun! No, no, be careful! The animals! Ok, right here. Hey, dinosaurs here. No, 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 no. We got one, we got one. We got one. Use the weapon! No, no, no. We got one. Nice, nice, nice. Please. Leave it. Not suspicious at all. I need the match, guys. Just a moment. Ok, I'm coming back. I switched servers last second, and it seems to have worked. I'm going to put a bomb in the hand. Let's go! Let's go! Let's go to the safe zone. Ok. Ok, it's better. Let's leave here. I'm grabbing some mats. Nah, we're walking at this point. Yeah, we can walk. The animals were, you know, were extreme snipers. Dude, yeah. Someone in my chat is like, even the animals are extreme sniping. We're in a bush, the animals come out of nowhere. Here, guys. Take the mats. Take the mats. Let's secure this game. Because maybe this is the last game. This is the only one, bro. If we don't win this one, guys, it's over. Yeah, yeah, yeah. Oh, yo, there's a big pot here? Ok, what the heck? Big pot or what? Big pot, big pot, big pot. I can't carry. I can carry. I have room for minis. Oh, big pot. Ok, nice. Time to try hard this game. Too much. This is the win, guys. This is our victory. Our victory, guys. I've beaten one. I love the check-it team. Ney, this is the last game. Do you think we win? Yes, I'm sure. I'm sure. I like your confidence, bro. Take this, guys. I beat you one. Pucci. Você tem poucas pessoas vivas, galera. Ah, 19. Esta é a partida, esta é a partida. É o jogo, galera. Vamos! E sim. Nosso momento chegou. É o momento de virilhar. Vamos! É de pescar, ninja. Eu não sabia que você era um drifter. Vamos ao top da montaña. A top, aqui. Entra no carro. 2-seater, 2-seater. 2 pessoas. É um super deporte de apenas 2 pessoas. O que é o carro? O que é? O que é? Ok, eu vou- Eu vou- Eu vou- O que é o time. Ok, ele morreu. A gente está começando a jogar. Talvez nós poderemos até o top da montaña. Eu acho que eles estão lendo. Eles não estarão lutando assim? Ok, ok, ok. É só 9 pessoas morrer, galera. Sim, esse é o nosso campeão, galera, esse é o nosso campeão, o que nós ganhamos? Eu acho que esses são os últimos equipamentos. Vamos jogar juntos. Vamos, talvez, aqui. Sim, sim, sim. Eu acho que, honestamente, se nós estivermos aqui, eles precisam vir para nós. Ok, ok, ok. Eu vou ir no meio. Sim, sim, legal. Vamos tentar hidar. Tá muito ligado, deu. Tente não usar ar. Olha mais, você ganhou. Não use ar. Não use ar. Eles parecem bons jogadores. Não, não, eles não são bons, é tudo. Eles não são bons, mas eles não são bons. Olha o hotel que o cara fez lá. Olha lá, o cara fez o hotel, olha lá. Olha lá. O hotel. Portubelo resort safari. Haha. Ei, tem, tem... O hotel aí dentro. Tem 2 pessoas, 2 pessoas? 6, só 6. 6 pessoas, só 6 pessoas. 6 pessoas, né? 6 pessoas. Talvez 2 diferentes esquads. Sim, 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 provavelmente sim. Porque eles estão lendo. Oh, no front, 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 no front. Yeah, they're flying, holy shit. They're flying. Oh shit. They were right here. Yeah, yeah, yeah. 54, right, right here. Yes. This is the moment, guys. This is the moment. Be careful with the rocket launcher, guys. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Right here, Ninja? Yeah. Ninja is going. I'll be okay, I'll be okay, I'll be okay. I have five more, I can come back. I'm just going to see if I can get someone. I can get people, bro. It's right now, I'm going to see him. Oh, my God. He's on top. Oh, if we don't win this, we'll die. Hey, Ninja. Is there anyone with you? There's two guys on me. There was one that was flying to the left here, right? I'm okay, I'm okay. We're okay. We're safe. We're safe. We're safe for you. The heroes are running. Ninja, if you need help. Mm-hmm. 34 in the air. One hit, one hit. I'm pushing this guy. Okay, okay, okay. Okay, I'm coming with you. I'm coming. I'm coming. What animal? What animal? What animal? Where the? Oh, I went wrong. Relax, no problem. I'm back. Stay together. Stay together. Next, come with us. Yeah, come with us. Here. Graphic, do you have the big shots of you? I killed one. 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 Good. Good. Take it. Sorry. There's animals like you guys. The animals. They're heavy. Yes. There's one. There's another here. There's a 9. I killed one. Nice. Two people, two people, guys. Two people. Two people, let's go. Two people, let's go. Two people, let's go. With you, ninja, ninja, ninja. With you, ninja. He's right here, right here, guys. Dead, dead, dead. Dead. One people, one people. Here with me, with me. Just one. Here. Okay, take it. I'm flying. I killed him, Flakes. Yeah. Yeah. Finally. That's it. The big's going on. We won. Now we won. Big win. The win. Go win. Finally. That's it. That's it, guys. We won. No win. We won the last game. We won the last game. That's the last game. Nice game. That's it, man. Deu boa. O dijo Ney, que ganávamos esta. Estava seguro.